Fala aí galera, isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estou aqui novamente, sou eu mesmo galera para terminar aqui, é o dia de hoje com vocês, esse vídeo confendeu, nós vamos terminar ele já com água no tanque, tá, então vou mostrar para vocês aqui que processo ficou hoje, a gente esqueceu de colocar pedras galera, aqui, e deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente esqueceu de colocar as pedras aqui para segurar, né, e adivinha galera, de manhã aqui, segundo o seu Messias, estava tudo caído aqui para dentro, cara, foi um trabalho, então isso é uma dica para vocês, né, foi trabalhar com projeto desse jeito, terminar no outro dia, tem que deixar ancorada, tá, porque essa lona pesa, ela vai deslizando devagarzinho à noite, tá, então imagina isso aqui com água, né galera, com água acho que não vai acontecer isso, mas sem água com certeza aconteceu, tá bom, porque eu falo da água porque ela vai pesando em tudo, né, então ela vai se adequando, mas sem água, meu amigo, não é fácil, então meu irmão, isso aqui, tá, estou andando aqui nesse tapete, onde eu andei conversando com vocês um dia, falando da nossa, do nosso calçado submessa, e aqui nós estamos andando em cima dela, tranquilo, hein, graças a Deus, e eu queria mostrar para vocês aqui, que a gente faz nos remendos, né, é, aonde é feito a cola do enrugamento, né, acho que é enrugamento que fala, não sei se é esse nome, mas fica uma ruga aqui na emenda, porque esse tanque, ele é, digamos galera, tem curvas, né, então aqui vai dar um enrugamento, aí o rapaz cortou aqui, cortou um pedaço, e juntou, colou, aí que ele faz um acabamentinho aqui, ó, tá vendo aqui galera, ó, esse aqui não é para vazar, tá, aqui ele faz um manchão, que ele fala, né, e cola aqui também, eu vou ver se a gente consegue mostrar para vocês como é que ele faz esse processo do manchão, tá bom, não é para ensinar, porque galera, o certo é para você contratar o serviço do profissional, né, ah, eu vou fazer, você quer fazer, faz, mas meu intuito aqui não é dizer para você que você mesmo vai fazer, tá bom, quando você for contratar, você sabe qual é o procedimento que a empresa que instala faz o processo, aqui tem mais uma, tá, uma emenda aqui galera, na qual ela teve uma ruga, né, então dá uma juntada, acho que essa ruga, tá vendo aqui, ó, o manchão novamente, tá, isso é normal, faz parte do processo, isso aqui vai ficar tudo dentro da água, então não tem que ficar com estética não, porque não há necessidade, aqui tem mais um aqui, certo, é um próprio pedaço da própria lona, que é feita essa, vamos dizer assim, um remendo, né, se o seu tanque furar um dia, você pode fazer o remendo também, nesse mesmo procedimento, tá, aqui está, beleza, depois tem que ver com ele o que vai fazer, né, acho que ele vai fazer alguma emenda aqui, ó, para terminar esse acabamento, né, aqui a gente não tem ruga, não vai ter nada, aqui vai ter um, um dos remendo aqui, ó, aqui galera, ó, aqui tem uma emenda, né, e vai vir um manchão aqui, tá, tá vendo, foi um corte para tirar a ruga, tá bom, é isso aí, meu amigo, tô tentando, mostrando para vocês aí o procedimento o que eles fazem, dá uma lixada antes, para poder fazer o trabalho é isso aí ó 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 essa máquina saiu um vapor quente a gente vai ter um vapor quente aí galera então ele fez o primeiro remendo né e agora vai vir um outro remendo por cima disso aqui e aí e aí Isso ai é para ele parar de queimar, senão ele continua queimando, então o quente que é Qual o nome dessa máquina ai? Extrusora Friou agora Isso ai galera, o José falando o motivo que tem que lixar viu? As vezes a pessoa não lixa e pode ser que ele não cole bem, a extrusora não consegue fazer o serviço dela 100% E ai o processo é esse, é um fio galera que eu estava vendo aqui, é semelhante ao fio de Agora vem aqui, tio Messias com um pano bem úmido mesmo, molha para poder parar o aquecimento Porque senão ele acaba fazendo buraco Aqui é uma solda final galera, isso aqui com a extrusora, isso aqui é um acabamento final viu? Então tem a solda aqui do lanchão, como mostrei para vocês agora Vem a extrusora aqui e derrete esse material e aqui acabou, tá bom? Será que vai vazar galera? Será que vai dar infiltração? Comente ai viu? Fala ai do nosso amigo ai, se ele está fazendo cagada ai ó O José, se o José estiver fazendo cagada, você já fala para ele no vídeo ai galera Vamos lá, acompanhar mais uma extrusão Vamos ai, para o trabalho da extrusora Agora galera, vamos fazer uma extrusão aqui Agora o tio vai molhar, molhar bem galera, para cortar lá em cima disso, para cortar o efeito do calor Mais uma extrusão, mais uma extrusão em um canto aqui galera Todos os cantos a gente teve que fazer, realmente todos os cantos né? Só ali que não, ali foi ali né? Naquele canto não fez galera Fez no meio, naquele canto fez, nesse canto fez e aqui também Não tem jeito aqui, a gente tem que tirar o E agora vai fazer uma extrusão aqui galera, na parte Da rodela aqui do manchão Vou achar bem de pé para você galera, vale um like galera Vale um like daquele galera, compartilhar com o amigo ai ó Está quente aqui rapaz Não pode cair água, mas o Zé está derramando água aqui de cima dele Está ali ó, está aí um Escapou o fio de soldo aqui galera Da extrusora Continuando aqui Agora o tio vai meter água ali Vai meter água tio Vai bater bastante agora E aí galera, já para aí É igual macarrão galera, você está fazendo macarrão aí que é dez minutos Você tirou da água, tem que jogar água na água gelada Para parar o cozimento, senão você vai comer papa Da mesma forma isso aqui ó Pronto, topzera Ainda fica quente tio ainda? Deixa eu ver aqui galera Rapaz, isso aí é quente hein galera Muito quente, mas aí já cortou o efeito galera Daqui em diante agora é o próximo Próximo remendo e é isso aí galera Você está trabalhando aí, fez alguma coisinha errada Não se preocupa não que no final vem fazendo os remendos Aí dá certo no final sempre Segura aí que depois eu mostro mais Fala galera Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui no nosso Terceiro dia de instalação galera Foi mais solto Trabalho suave né, sem correria Para não dar nada errado Porque depois que terminar meu amigo Já era né, não tem que fazer Lembra do manchão galera, essa emenda aqui ó É feito no molde desse cano Depois ele vem e veste aqui Eu vou mostrar mais na frente como você vai entender Depois que solda esse aqui para cá Ele é soldado aqui e mais ou menos aqui por dentro Aí ele vem e coloca uma borra Desse material que é o mesmo da lona tá galera Mesmo da lona Galera não sai É muito duro esse material Tá bom Que é na extrusora como eu falei anteriormente Olha aqui ó O resto da extrusora aqui Galera é muito duro, é mais duro do que a lona tá Só que ele é maleável tá galera Ele não é rígido só para você entender Porque se fosse rígido ele ia trincar né Beleza O que eu vou fazer aqui agora Nós vamos colocar uma braçadeira gigante aqui De 150mm Só para garantir que não precisa galera Aqui nós colocamos uma Uma manta da queda de telhado Onde fica Pode ter contato com água 24 horas Não tem problema nenhum Só para garantir E a água não vai entrar aqui Eu vim aqui com uma tampa de 150mm Tá Vou colar ela aqui Também galera não precisa sofrer Porque isso aqui não vai erguer É só para não entrar peixe grande Aí eu fiz uns furos aqui ó Tá vendo meu dedão entra aqui ó galera Se entrar peixe pequeno ele volta Mas o grande Não sei se você sabe Se um grande entra dependendo do cano Ele não consegue voltar O peixe ele não consegue dobrar de volta né Já o peixinho Se ele entrar aqui Ele tem buraco suficiente para ele ir e voltar Isso aqui galera Eu só vou abrir na hora que eu fazer uma limpeza Sabe uns dois meses Eu vou lá e abro lá no fundo Lá embaixo E ele suga Então eu queria explicar isso para você Agora eu vou cortar aqui Tá Com uma serrinha E vou colar essa parte aqui ó Tá bom Beleza Segura aí A própria galera aqui está Colado 100% tá Cola de cano normal Porque isso aqui é cano cano tá Francisco não vai arrancar Não vai acontecer alguma coisa Se acontecer não tem problema nenhum galera Isso aqui eu estou colocando só para peixe grande não entrar tá Então a pressão vai trabalhar ali ao contrário E eu só colei para não Ter um problema de querer boiar né Alguma coisinha assim Então comente aí galera O que vocês acham tá Não tem problema nenhum Por exemplo um pedacinho disso aqui ó Quem entrar aqui objeto Não vai entupir esse cano nunca Só para você entender Porque o cano é de 150mm Beleza Fechou essa etapa aqui galera Vamos continuar aqui Hoje vai ser top hein Vou mostrar mais detalhes para vocês E aqui galera Agora solda aqui para vocês verem como é que é Tudo lixadinho lá dentro Tanto essa parte externa como a interna E vem esse estocador aqui de alta fusão mesmo Bem temperatura daquelas que derrete sem dó Tá bom Aí a gente vai colando ali ó Todos os lados Até fechar aqui Tá bom galera Vou deixar o vídeo correndo aqui E aí eu vou deixar Com o fundo musical para vocês Apreciarem essa obra aí Só isso aí já é o suficiente né Sim Aí é a garantia né Qualquer bolha que ficar você mata na outra final Qualquer bolha que ficar você mata na outra final Qualquer bolha que ficar você mata na outra final Gostou mesmo que as tuas É um dúbido Um segundo E aí Não é um segundo Não é um segundo E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fecharia todas as possíveis brechas, né? E ficariam como uma garantia, tá? E aí finaliza esse processo aqui. Esse tubo aqui, enquanto o pessoal pega uma maquinária lá, esse tubo aqui, galera, é só uma travessia de água. Vou mostrar para vocês aqui. Para a nossa outra lagoa, tanto para abastecer de repente. Esse aqui é a abasteceria de emergência. Essa lagoa aqui está cheia de água da chuva, vamos dizer assim. A gente abre esse tubo aqui. Vou deixar tampado sempre, tá? A gente abre ele. Na verdade, eu vou deixar um joelho para cima na altura principal aqui desse tanque. Então, se der o excesso, ele cai nesse buraco e vai para lá. Certo? O que é que é a ideia? Por mais que vai uma água meia barrenta, tuba, mas é uma água sem terra, né? E o peixe não vai morrer por causa de uma água barrenta. O peixe até gosta, né, galera? Então, a gente daqui não vai sofrer muito com isso, não. Tá bom? E aqui, galera, vai ser uma travessia de água. No futuro, quando eu lançar esse tanque, esse tubo vai estar aqui. Então, se eu abasteço a água lá, com o poço artesiano, deu a altura principal, ele atravessa para o outro lado, tá? Então, preste atenção. Eu quero dizer para vocês, essa ideia é uma ligação de água em ambos os locais, tá? Beleza, galera? Esse eu queria deixar para você aqui, essa ideia aí. Vamos lá de novo, galera. Aí, para que a alta frisão tenha uma aderência boa, é feita uma lixa, uma lixadinha aqui, ó, nos acabamentos finais, ó. Aí, a alta frisão vem e cola melhor. Se você não lixar, ele tem tipo uma resina, né, uma película, e essa alta frisão não cola bem. Então, quando você lixa, a alta frisão dá uma aderência top, top, top. O que é a alta frisão? Vou mostrar de novo. Aqui, galera, ó. A gente tem um fio. Esse fio aqui, ele é semelhante ao material, ele é maleável, tá vendo? É maleável, mas ele é muito duro. Então, ele derrete, tipo uma impressora 3D de mão, certo? Sai uma meleca de dentro, bem fina essa meleca, né? Tente, com mais de 400 graus, cai em cima da lona e cola. Galera, nem foi lixado, o negócio não sai. E aí, o rapaz lixa pra garantir, tá? Não sai. Isso aqui nem lixado foi, isso aqui só caiu em cima. Não sai, galera. Não sai, tá? Então, quando você lixa, você tá garantindo mais esse trabalho, tá bom? Segura aí, galera, que você vai ver que pauleira. E aí, galera, que você tá garantindo mais esse trabalho, tá garantindo mais esse trabalho. E aí, galera, que você tá garantindo mais esse trabalho, tá garantindo mais esse trabalho. Tem água, tá garantindo mais esse trabalho? Tá. Soltou lá o fio O fio quebrou Era que você pisou lá Aí puxou Aí tinha enganchado no dente da bota Tem umas coisas O sol está quente O sol está quente Vou colocar um pedacinho aqui Não vou colocar uma aguinha não Não vou colocar Não vai molhar aqui embaixo Ah não pode molhar ainda Beleza Bom galera Galera é o seguinte Está acabando o vídeo Esse vídeo é grande Eu falei para vocês Não sai daí Porque senão vocês vão perder o resultado final Se você sair Você não vai saber Como ficou Então eu vou fazer o batidão agora Tudo para você ver Eu vou chegar lá onde o menino está na máquina Esse cano como eu falei para vocês Está tudo acabado 100% galera 100% Só para vocês virem perto aqui Toda a explosão Cola Essa cola aqui galera É uma fita Alguns usam PU Outros usam uma fitinha mais fina Eu optei pela vendedora de fitas Essa fita aqui Porque ela pode ficar dentro da água Foi feita para ambiente molhado mesmo Sabe Aquela fita que você cola A telha brasilite Em outras palavras Sabe que telha brasilite galera Então essa fita aqui É isso aí Então a gente passou duas voltas Uma Depois colocou em cima da emenda Fiz outra volta Passou para não ter problema Lixo o cano Lixa a borracha Vocês acompanharam como é que faz a borracha Então é tranquilo Não vou falar tudo isso de novo Vou andar aqui galera Na minha calçada submersa Nossa né galera Para você vir a visitar aqui Ofici do Zero Conhecer Se você querer andar aqui em cima dessa calçada Você poderá andar com certeza Essa calçada galera A parte mais fina dela Ficou um metro e Um metro e meio Tá Mas a maioria ficou quase dois metros Beleza galera Dos passos aí mais largos dela Então dá para você andar de boa A minha ideia era ter feito uma canaleta aqui né E terminar aqui Só que aí Juntamente com o profissional O vendedor O engenheiro Eles optaram Ela tem uma extrusão aqui galera Essa extrusão aqui Foi alguma coisa de cola Que não ficou bom Aí o rapaz veio e fez aqui Tá bom Olha aí galera Que interessante que ficou Tá Acho que a minha ideia Nós vamos deixar 20 centinhos passando Ele já vai deixar esse corte Tá E depois eu vou falar para vocês Do projeto final Com certeza galera Que a gente começou o projeto De um jeito E estamos terminando De outro jeito né Agora vou descer aqui Para você ver O Breno Aqui embaixo Tá bom Aí galera Agora finalizando nosso vídeo Obrigado por vocês Terem ficado até agora Vou tirar a foto Que eu iniciei o projeto Já fizemos o corte galera O corte das beiradas O que é o corte das beiradas Chicão aqui ó Vou mostrar para vocês aqui O corte das beiradas Ali no pé do tio Tá vendo o cortezinho Isso aqui galera Eu vou deixar Até eu fazer o último acabamento Que é meu Nós vamos fazer aqui Uma borda de fora a fora Com um blocão Aqueles blocões Acho que é de 25 Se não me engano De comprimento De largura Se não me engano Só que só As canaletas galera E aí dentro das canaletas Vamos colocar um ferro somente né Amarrado um no outro Encher de concreto E a gente já usa essa parede Para sentar Colocar o pé na água Se quiser Também pescar E é isso aí galera E essa borda já ajuda No futuro de uma enxurrada né Então a enxurrada vai vir Bem na paredinha E ela procura outro custo da água E olha minha filha lá galera Vocês estão vendo minha filha Vamos lá Ali galera ó Lá no fundo do tanque Para vocês entenderem aí A altura dessa água Brincando aí Deve ter uns 2,5 De altura de profundidade Aí na parte mais funda do tanque Tá bom Então meu amigo Dando zoom aqui 100% do meu celular E eu vou tirar aquela foto Top E aí tio O que você achou tio Deu trabalho Nossa 10 O que você achou José José aí galera Manda um abraço para a galera aí José Para a gente finalizar o vídeo É isso aí galera O José aqui foi o rapaz que esteve Foi o operador Né Desse projeto Certo A parte de mão de obra E a gente Quero agradecer aqui galera É Ao João Paulo É um rapaz que trabalha comigo É como um filho para mim Conheci ele criança Hoje já é pai de família Eu não sou velho galera É ele que ficou velho rápido Tamo junto Agradecer o Sinival Meu cunhado O alemão que fez o quiosque Nossa Vocês conhecem Agradecer também O tio Messias Que mora aqui no sítio Ele esteve nos apoiando Do início ao fim Aqui nesse projeto Agradecer também galera Já se O outro alemão que vocês viram No outro dia no vídeo Esse aí ele é como um tio Da família nossa também Ele é o esposo da tia Selma Tia Selma Ela é irmã da minha sogra Tá bom Então galera Estivemos nós aqui Em cinco pessoas ajudantes Tá bom E mais o operador No dia de ontem E no dia de hoje Foram três dias de trabalho galera Agora É Na média de duas e meia da tarde Finalizado o serviço Com sucesso Estou jogando água aí Meu amigo Deu trabalho Eu vou falar para você Quer lonar Dá trabalho Mas eu acredito galera Que isso aqui é um serviço Para o resto da vida Tá É um serviço para a família É um serviço que Deus vai me levar E vai ficar Tá bom Vai ficar aí para os meus netos Minha filha nem se fala O que você achou Helena Do tanque É O que você achou Dá uma nota De um a dez Olha aqui Não eu vou dar mil Mil galera Meu Deus Arthur Você gostou do tanque Olha aqui Dá um joinha pessoal Fala se inscreve no canal Se inscreve no canal Isso aí galera O Arthur acabou de tomar banho A mãe vai ficar feliz O que você acha Então galera Estou andando aqui Para vocês verem Estou em cima aqui Do gramado mesmo Não estou andando mais dentro Da nossa É Calçada submersa Como foi o nome Que eu coloquei E aqui está galera A saída de algo Que vem da casa ali Então aquela casa ali Vocês acompanharam Vamos lá galera Fazendo 360 graus Que eu estou no lugar Mais fundo do tanque Vamos lá para finalizar o vídeo Galera É isso aí Se inscreva no canal Fica com Deus Que é a base de tudo Não se esqueça galera Que a vida é uma só Deus é contigo Hoje e sempre E fica com Jesus Que é o nosso rei eterno Rei do universo Deus abençoa meu irmão Se você quer Você consegue É só querer Quando você quer Você sempre vai conseguir Volta dizer Tenha fé Persistência Desistir jamais Abraço Fica aí com o nosso Presente 360 grau E essa musiquinha de fundo 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 Deixa um passo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto